Da taça que você bebeu, bebi eu, sozinho e o vinho escorreu Com o gosto do seu batom, tão bom bater A porta mas nem fui abrir, ninguém vem Suponho, é um sonho meu E a ponta que você deixou, fumei, batei Saudade quando te comi, tava afim Desejo dos beijinhos seus Do lance de dança sem som, tão bom bater O sangue, a porta, a campainha, molhada na chuva Chamando meu nome Chico! Eu abro braços, porta tudo, a boca mais Fico mudo, pois você some O sangue, a porta, a campainha, molhada na chuva Chamando meu nome Eu abro braços, porta tudo, a boca mais Fico mudo, pois você some Da taça que você bebeu, bebi eu, sozinho e o vinho escorreu Com o gosto do seu batom, tão bom Bateu, a porta mais nem fui abrir, ninguém vem Suponho, é um sonho meu E a ponta que você deixou, fumei Batei, saudade quando te por mim, tava afim Desejo dos beijinhos seus Do lance de dança sem som, tão bom bater O sangue, a porta, a campainha, molhada na chuva Chamando meu nome Eu abro braços, porta tudo A boca mais, fico mudo, pois você some O sangue, a porta, a campainha, molhada na chuva Como essa noite, fim dará E o sol então, rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor Será que vela, como eu Será que chama, como eu Será que pergunta por mim Onde estará o meu amor Se a voz da noite responder Onde estou eu, onde está você Que estamos cá dentro de nós Sóis Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai me trazer Onde estará o meu amor Não te esqueças, meu amor Que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor E minha alma aqueceu Fiz um sonho para dois Viveremos A canta A canta O amor Onde estará o meu amor Se a voz da noite responder Onde estou eu, onde está você Que estamos cá dentro de nós Sóis Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai me trazer Onde estará o meu amor Nós estamos aqui Eu estou me sentindo em casa Porque aqui é a casa É isso aí Isso é que é distanciamento social Os pães estão lá na outra esquina Gritando meu nome Eu me sinto em casa Porque aqui é a casa de Francisca Então lá em casa é a casa de Francisca Aqui é a casa de Francisca Então é a mesma coisa Me sinto bem A vontade Gosto muito desse lugar Um templo da música De São Paulo Onde nós podemos Poderemos voltar Nos encontrar daqui a pouco Ainda não dá para juntar todo mundo Estamos aqui em uma pequena equipe Seguindo todos os protocolos E depois da vacina A gente vai poder se encontrar Todo mundo de novo Juntos cantando Tocando Vocês que estão em casa O pessoal que está ali na rua Gritando Chico E nós todos Celebrando Obrigado E aí Eu vou ter uma expressão